Música Eles começam cedo, quando muitas vezes ainda nem saímos de casa. A jornada tem que seguir no ritmo certo. Música A experiência vem da tradição em família e logo se transforma em uma longa história de amor. Amor pela terra, pelos animais, pelos frutos que a natureza oferece. Onde a palavra dificuldade perde as forças diante de uma imensidão verde, amarela, vermelha, de todas as cores que se possa imaginar. Sem eles, alimentação e fartura não andariam juntas. Faltaria energia, combustível. E nossas roupas seriam bem mais limitadas. Não conseguiríamos abastecer uma imensidão de pessoas espalhadas não apenas pelo Estado, mas principalmente fora dele. Música 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 Não teria sentido estarmos aqui. Afinal, eles são o nosso maior patrimônio. E nós continuaremos sempre de portas abertas, sem hora marcada, promovendo por meio das nossas ações o desenvolvimento da atividade mais importante para eles. A produção no campo. Música 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 somente assim poderemos ajudá los a manter o que temos de mais precioso a nossa existência parabéns a todos os produtores rurais essa é a nossa homenagem para vocês que são essenciais e deixam a nossa vida cada dia mais saudável hoje bilhões de pessoas se levantaram e se alimentaram desde a manhã até a noite isso graças a essa pessoa que representa o trabalho todo que nós temos na agricultura dirigindo aos produtores paulista eu quero dizer que todos os dias as pessoas se alimentam se vestem e escrevem portanto é todos os dias é o dia do agricultor mas como todo mundo tem um dia especial nós guardamos esse dia para homenagear e comemorar tudo aquilo que nós fazemos a cate existe em função da existência dos agricultores por isso esse trabalho em conjunto esse apoio ambos que nós damos a ambos tanto produtor que nos apoia no nosso trabalho fazendo as suas reivindicações quanto aos nossos produtores quero homenagear profundamente também a agricultura familiar os nossos pequenos produtores que representam aquilo que está de melhor no estado que são a agregação da família e que produzem realmente aquilo que vai para a mesa sem sem demérito nenhum da grande propriedade que são responsáveis pelas commodities que mexem muito na nossa economia que garante cada dia mais a economia brasileira que vem a todo a todo momento enfrentando a todas as crises mantendo o país de pé então o nosso produtor rural não é apenas aquela pessoa que produz o alimento ou papel ou a madeira que dá o conforto de nossas vidas mas também é aquele que é deixa o nosso o nosso estado cada vez maior são paulo repetidamente pelo governador geral do alvo e pelo nosso secretário arnaldo jardim é ainda um estado com vocação agrícola nós temos a nossa vocação é agrícola não adianta dizer outra coisa quando vocês veem a grandeza do estado nós vemos nossos quadros antigo sempre tem o café o boi o alimento básico então são paulo hoje é o que é em função desse trabalho desbravador das pessoas que há muito tempo foram para o interior abriram esse estado e produzem aquilo que é mais sagrado que é o alimento de por na nossa mesa e o tecido o algodão para nossa roupa e a madeira e a e a borracha para os pneus isso que faz rodar a economia brasileira então tenham todos um feliz dia do agricultor e continuamos juntos nessa caminhada parabéns a todos e alegrias meu amigo produtor rural minha amiga produtora rural vocês viram nessa matéria aquilo que é a nossa animação e compromisso com a produção agropecuária de são paulo com aqueles que dia a dia fazem disso não só uma forma de renda de sua atividade mas um verdadeiro compromisso de amor à terra a produção e a natureza eu sou portador do abraço meu como secretário da agricultura e também do abraço do nosso governador geral do álcool e reconhecer que a nossa agricultura de são paulo tem uma história que se confunde com o próprio estado de são paulo o estado que acolhe os migrantes que vem mudar as formas de produção que introduzem as novas culturas é a mesmo setor que acabou impulsionando a industrialização e foi isso que aconteceu na agricultura de são paulo que fez com que a agricultura de são paulo fosse a impulsionadora da agricultura do país muito obrigado por tudo trabalho de gerações trabalho de muito amor além disso a nossa agricultura fez com que são paulo se tornasse maior centro de produção agropecuário do país se hoje nós já não somos mais isso nós temos um desafio que é manter a alta produtividade que marca a agricultura paulista o fato de nós termos hoje basicamente o nosso território dominado por pequenas propriedades principalmente que são a grande maioria dos nossos produtores e o fato de que não sendo o maior produtor nós temos que ser os maiores produtores de conhecimento de inovação para abrir fronteiras para o futuro quero reiterar o compromisso e finalidade da secretaria da agricultura de são paulo de e através do feap através dos nossos institutos de pesquisa das ações orientativas da nossa defesa para orientar com relação a pragas das dos vegetais com relação à doença dos animais que nós possamos ser sempre essa parceria e símbolo maior disso é o trabalho da cat na extensão rural na assistência técnica para que estas informações possam chegar ao nosso agricultor de inovação de cultivares de novas formas de produção e com isso dar condições para que ele possa sustentar o seu negócio finalidade e compromisso da secretaria da agricultura que aproveito agora para reafirmar saudando o dia do agricultor uma agricultura que seja inovadora uma agricultura sintonizada com a questão ambiental uma agricultura capaz de produzir alimentos variados e saudáveis para o nosso povo paulista e brasileiro exportar por mundo essa história de são paulo essa história do agricultor paulista e aí e aí e aí E aí E aí E aí